Nas semifinais da UEFA Champions League, o PSG pelo segundo ano seguido conseguiu chegar entre os quatro melhores da Champions. Agora só nos resta chegar entre os dois e depois ser o grande campeão e conquistar finalmente o nosso principal objetivo aqui no time francês. No meio dessa bagunça toda, 33 rodadas faltando 5 para o fim, estamos na liderança muito próximo de um bicampeonato da Ligue 1. E hoje teremos a grande final da Copa Francesa que seria um título inédito para o Garra aqui no PSG e a final é contra o Lille. Já estamos aqui para o primeiro duelo dessas semifinais da Liga dos Campeões contra a Juventus, foi o sorteio da UEFA e o primeiro jogo é na Itália. A gente vai decidir no nosso campo de jogo no Parque dos Príncipes normalmente, às vezes dá coisa ruim para a gente, mas eu acredito que dessa vez não vai e que a gente vai chegar à decisão. Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Geração Gamer 2, 3, meus outros canais aqui no YouTube e também lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. Já tem bola aí para o Kouk que está tentando a Juve, Di Maria também já renasceu umas duas vezes nessa série, série ou não, nessa série. Tem bola com ele, recebeu é o Milner! E espalma a primeira Gabigarra! Deu para estar, mano, aí bem atento nesses primeiros momentos que a Juve está tentando mais bola rolada para trás, né? É uma troca de passes ali diferente do que a gente costuma ver no jogo, que normalmente é levantamento na área. Agora vai ser na área porque é uma questão de escanteio, ou não? Ó, já jogaram rasteira, mas essa vez vem o cruzamento, defesa tira e o PSG respira, ou respirava. A Juve tem a posse de novo, olha o Kouk, mandou, voltou com ele, deu no meio ali para o Di Maria, está com a número 26 parece, ó. Deu uma bola para o Imobili também já renascido e ninguém ficou com ela. Di Maria para o Imobili, limpou o espaço, meteu ela na gaveta! Golaço da Juventus! Vou te falar, hein, o Imobili na vida real não chuta tão bem assim. Aqui ele caprichou com vontade, ó. Bola de fora da área na gaveta. Tem a tabela aí, o Di Maria tocando para o Deupupo, ó. Deupupo no meio para o Milner, não quer bater. Tabela, vem bola, agora o Kouk no cantinho e espalma! Gabigabi, Gabigabigarra! O monstro do PSG! Já pede essa. Tem marcação chegando aí, pai. A gente só carrega, ó. E já bate ela ali na categoria. Temos a nossa chance ali de empatar o jogo. Bola lançada para o Neymar! Foi de cabeça, foi estranho para caramba na dividida. Mas levou um susto aí para o time deles. E o segundo tempo, já começamos na pressão também. Arrancar um empate aí contra a Juve, velho. E vai ser muito interessante para a gente decidir em casa. Bola para o Sessegnon! Ele manda! Ele manda mal! Bola vai para fora! Mais Juve agora, hein? Milner dominando, tocando de ladinho. Costite mandou na área para o Imobili. Aí o André vai ter essa sobra, mano, com muita liberdade, ó. Ele olhou, preparou, escolheu para quem. Está muito fácil dos caras tocarem bola ali diante da nossa grande área. De maria de novo, ó. Fintou para lá, para cá. Passou. Vai de novo. Aí ele também quer o quê, velho? Ele quer uma falta. Ele arrancou. Ele arrancou uma falta ainda, velho. Olha só a nossa marcação. Ah, será que foi? Eu acho que ele vai mandar ela direta para o gol. Bateu ali! Agarra, Gabigarra! 2x0 ali, para a gente seria o fim, né? Muito difícil revirar essa parada aí no nosso estádio. Isaías deu poupo. É jogada da Juve. Estão crescendo em campo, tentando de Maria! De novo o monstro Gabigarra! Ele chutou forte, ó. Meteu a napa na bola, não queria nem saber. É mais um escanteio próprio de Maria, vem para a cobrança. Na nossa defesa, vários jogadores do PSG. Tem mais, né? Mas mesmo assim, sempre é danado esse cruzamento. Olha, ganhou vantagem, hein? Foi uma falta ali na... Mano, quase dentro da área. Volta no André. Mais uma jogada com a Juve. Aí o Koki, muito apertado. Dessa vez a gente voltou com o time inteiro, tá ligado? Até o Neymar ali dando bote. A Juve consegue escapar o cara. Eles também estão achando que vão sair driblando o nosso time inteiro. Deu poupo. Rolou essa para o Di Maria. Desarme na bola. Muito na bola. Aí o Di Maria levantou essa fechadinha. O Pepe afasta. Deu poupo de novo. Segue a pressão. A Juve sabe que um a zero é um placar não tão favorável para eles. Encaixamos um contra-ataque. Velocidade máxima. Vamos lá, PSG. Está pedindo ali o Neymar na direita. Ele toca na esquerda. Dá para o Camisa 26. Corra aí, Lo Celso. É o Jota Celso. Nosso último ataque, na verdade, não era o Lo Celso. Muito menos disso. Era o Soler. E a Juve consegue com o Immobile e o segundo gol, véi. Como esse doido está chutando. Eu vou te falar, ó. 2 a 0. Uma vantagem gigante para o jogo da volta. Bateu. Eu acho que atravessou, rapaziada. Ah, não acredito. Estou achando que deu mais um bug da Konami. Não tenho certeza, mas acho que sim, ó. Ó, 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 ó. Ó, foi, véi. Foi. Foi, cara. No dedinho. Ah, não, mano. Isso aqui é de... Mano, é de pegar, véi. É de deixar revoltado. Olha só. Olha lá. Atravessou o dedinho do Garra. A gente ia pegar com o dedo. No mínimo, a gente ia desviar ela de leve. Mas atravessou o dedo do Garra. Dois dedos, ó. Ia pegar em dois dedos o último e o penúltimo. No mínimo, a gente espalmava essa bola. Mas a bola atravessou o dedo dele. Bizarro, mano. Bizarro. E agora a gente está meio que perdido, né? O jogo da volta é tirar dois de diferença. Vai ser bem conturbado. O Barcelona meteu quatro cocos no Chelsea em pleno Stamford Bridge. Praticamente estão na decisão. Se passaram mais três rodadas, faltando duas. Agora da Ligue 1. E a gente assegura o título, né? Matematicamente, somos campeões de novo. Só vamos, hein? Parque dos Príncipes, velho. Novamente foi assim contra o City. Vai ser contra a Juve. Eu espero a gente reverter essa diferença. Time começando bem, hein? Posse de bola ali. Vai ter um ataque promissor que pode ser 1x0. Tem bola na direita. A cruzamento vem quente. Cabeçada ali, mano. Pegou de ladinho, né? Saiu para fora. A Juve já vem com o Milner tentando... Se fizer 1x0 aqui, aí já era. A gente vai ter que fazer quatro gols para tirar o saldo e os gols marcados fora. O Elo está interessante. Aí o PSG na malandragem cavou essa falta aí, ó. E é uma boa. Eu acho que pode... Ih! Deixaram o Garra. É para bater direto, pai. Vamos lá, Gabi Garra. Capricha nela. Capricha nela. Gabi Garra solta. Ah, bom. Ah, não tem curva. Não. Não temos curva. Era uma bola para caprichar ali no gol. Temos aí na pressão. Bola na área, hein? Vai, mano. Capricha. Tenta jogada individual. Não solta essa posse de bola. É fominha demais. Mas mete um bolão para o Florian Ritz. Ele diminui. No agregado agora está 2x1. E nesse jogo, 1x0 para o PSG. Mano, eu ia já criticar o cara. Ser fominha. Mas ele meteu um bolão para o nosso camisa 24. Tem falta aí o de Maria. Mete ela para o Vlarovic. Deixaram o Imobile no banco hoje, hein? Vamos lá, Gabi Garra. Já olha para frente e solta essa bola ali na direita. É qualidade do Gabi Gabi. E pode ser um bom contra-ataque agora do PSG. Senhoras e senhores assistindo o Geração Gamer. Podemos ter um, dois. Podemos ter o segundo gol. A bola ainda não sai. Segue o PSG na pressão. Só martelando de ladinho. Daquele jeito vem bola de vôleio. Aí, né? Forçou. Mais uma excelente falta para o PSG. Podemos ter Gabi Gabi na cobrança. Falta em cima do Robinho. Ah, velho, naquele lado, ó. Mais para o lado direito não deixam garra. Gente, bate mais para o esquerdo. Cobrança perfeita! Perfeita do Sensenion. 2x0. Tu tá de caô. Que ele acertou. Canhotinha. O goleiro nem saltou, velho. O que que deu no goleiro? Ele imaginou que essa bola ia para fora? Ou ele achou que não chegaria jamais nela? Mas no mínimo, cara, tem que dar um saltinho. Tem que aparecer uma vontade, né, goleiro? Mas a Juve tá cavando umas faltas violentas ali também. Nossa sorte que tá mais distante, né? Mas o Di Maria ali sempre cobra bem. Vai mandar ela na área. É o que ele faz realmente. Vlahovic protegendo. Indo pra lá, pra cá. Preparou o canudo. Gabi, Gabi. Garra. Ele agarra. E o primeiro tempo acaba. A gente tirou a vantagem da Juve em 45 minutos. Já encaixamos o contra-ataque. Tem bola de pé em pé só na tabela. Vai ter o... Nossa, que bola. Que bola. É pra meter o terceiro de frente com o goleiro. Acertou a garrafinha d'água do goleiro. Bola passa a gente a trave. E tem bola pro PSG de novo. Vai que vai, cara. Acha um espaço. Mete ela na área. Vai, 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 vai. Que é tua estúdia. O PSG arregaça a Juve no Parque dos Príncipes. Tira os dois a zero. E ainda mete um terceiro. Pra nos garantir no tempo normal até o momento. Mas a Juve, ó. Já tá botando um atacante descansado. E eles sabem que se fizer 3x1, eles avançam no critério de gols marcados fora. Vai ter bola levantada na área. Tá ali o Koki. Meteu ela fechadinha. Direto nas mãos do Gabigabi. Vamos lá agarrar. Solta essa bola ali na direita. O PSG agora tem que fazer valer a posse de bola, né? Segurar o máximo que puder aí. Pra não dar chances do time da Juve tentar o gol. Aí tem jogada. Meu pai sagrado. Marquem o cara. Não deixem ele finalizar. Bateu em cima do Wix. Esse canteio pra Juve. Já bateu rasteirinha. Basteirinha. Olha o Imobile aí. Meteu dois gols no primeiro jogo. Ele cruza. A bola sobra pro Chiesa. No bate-rebate. Melhor pro PSG. Tem mais Imobile. Ele entrou com vontade, velho. Tá ganhando todas ali. Cavou essa falta. Já estamos nos acréscimos. Aí eu te pergunto. Só o goleiro da Juve que vai pra área? É isso. Só ele que não vai. Tem cruzamento. O Imobile tenta atirar. Bate-rebate. A gente afasta. Volta de novo. Pegou meu camisa 10. Só manda. Se manda. Ah, corre. Corre. Como nunca. Segura lá na frente. Já deu o tempo de acréscimo. O Gabi Gabi chega pra ver essa jogada de perto. Estamos na primeira final da Champions. Aí com a camisa do PSG. Já passamos a Semi que foi do ano passado. Numa virada histórica, cara. 2x0 pra eles lá no estádio da Juve. Aqui no Parque dos Príncipes. A gente mete 3. E vamos encarar o Barcelona que empatou no segundo jogo contra o Chelsea. Mas meteu os 4x1 no primeiro. Penúltima rodada aí da Ligue 1. Já passou, hein. Só falta mais uma rodada. E é a ironia do destino. A final da Champions será contra o nosso ex-clube. Só que agora já tá aí o presidente. Aliás, o treinador do PSG mandando papo reto pra rapaziada. Porque estamos ainda pro jogo único da final. Não da Champions, mas da Copa da França. E é campo neutro, hein. Konami Stadium. Bola rolando pra decisão. O gramado tá verdinho bonito lá, ó. Mas aqui na marca do pênalti tá cheio de falha. Aí o Bamba já vem carregando. É o Lille que começa na pressão. Campo neutro. Torcida dividida. Acredite se quiser. Mas deve ser uma norma aí da Coupé de França aí. A Copa da França. Aí o Amave. Cara, tão segurando e tentando. O PSG marca igual o carrapato ali, ó. O Neymar, cara. É o Neymar, velho. É o Neymar se dedicando. E a tentativa é nossa agora no contra-ataque. Pega essa bola. Vem saindo pela direita. Opção ali na frente. O Neymar passando sozinho. Ele tentou essa bola, mano, pro nosso 22. Mas ele foi 22 no lance. Perdeu a jogada. Chegada do Bamba. Tocou pro Quatara. Ia pra bater. Eram dois mais o Camisa 6 ali na sobra. O PSG tá jogando com vontade, né. Depois dessa virada aí pra cima da Juve. E os caras tão animados. Só que também não tá fluindo muito bem as jogadas ali na frente, ó. Vai ser o último lance. Não tem acréscimo. Gabigarra corre pra área. Olha o goleirão. Deu um tapa nela. Juizão vai deixar a cobrança do escanteio. Vamos ver se a gente pega, de repente, um rebote. Não dá tempo de chegar lá, ó. O Garra para de trotar, velho. Ele corre pouco. Bola na sobra, pai. Só toca. Só toca. Vai, mano. Isso. Gabigarra na canhotinha. Ai. Cadê aquela curva, Gabi? Aquela que vai lá no cantinho. Zero a zero. O primeiro tempo acaba. O Neymar parece que tá mancando, né. E o Garra tá metendo o louco ali pra cima do time inteiro. Tem bola investida pro Bamba. Ele mete o cruzamento. Vem direto o Gabi. E Garra sai de dois socos nela. Que tinha um atacante ali já pressionando a gente. Tá marcado, ó. Se tiver, volta que o pai resolve. Garra, agasalha danada ali no peito. E já distribui na qualidade que só esse goleiro tem. Tocaram o Garra pra cobrar uma falta aqui quase do meio campo. Dessa vez eu não vou bater direto, ó. Já vou lançar pra esse maluco correr. Vai lá, meu camisa. Sete. Excelente bola do Garra. Repentou o gol, rapaziada. Pode ser o gol do título. Dá metade desse gol pro Garra. Porque a gente que não foi fominha, né. Tivemos ali a ideia, ó. De meter essa bola vendo que o Camisa Sete estava livre. Ele cruza. E o Sturridge bota lá na rede. Bola do Senseignion pro Sturridge. Depois da inteligência do Gabi Garra iniciando a jogada. E foi na moral, mano. Os três caras estavam livres. O Garra batendo. O Sturridge e também o Senseignion. Aí o Lille vem pro tudo ou nada. Agora já estão com os zagueiros no ataque. Ah, mano. Tivemos que pular ali pra pegar essa bola. O maluco ia empurrar ela pra rede. Ia meter um gol contra a Bizarro. Bola voltando aqui. O Garra pede e já despacha ela pra frente. Tá acabando o jogo. Ali o Neizinho dá uma segurada. O PSG toca lá na frente. Pode matar o jogo agora, hein. A bola é de qualidade. Ah, faltou qualidade no nosso ponto à direita. Aí vem o chute tentando surpreender. Vamos lá, Gabi Garra no Manamã. Não tentei proteger, mas ele tava impedido. E bateu pra fora, né. Na verdade não tava. Dessa vez eu fiz o que muitos pedem pra ir pro abafa. Mas é o que eu falei, cara. Normalmente no abafa dá ruim. Nossa sorte que ele errou a pontaria. Mais uma do Lille com o David. Vai pra lá, vem pra cá. Tenta achar uma brecha ali, ó. Marcação tá aí em cima. Cruzamento perigoso. Ele deu uma de zagueiro. Cruzou no chão. Sensacional, Gabi Garra. Para, para, para. Para tudo. Para tudo e vem esse lance. Que defesa do Garra. A bola ia lá no cantinho. Rasteirinho. Ele foi buscar. Que isso, mano. Porra, é de série esse goleiro. Já vamos uma falta aqui. O Garra vem pra cobrança, hein, senhoras e senhores. Sete segundos pro fim. Vamos picar ela pro gol. Vem, Gabi Garra. Bateu direto. Oi, goleiro. Oi, goleiro. Deu rebote. Fim de papo. Título inédito pra carreira do paredão. Gabi Garra é campeão da Coupe de France. A Copa Francesa é naquele esquema, véi. E graças a nossa jogada individual. Definimos o título de um campeonato inédito pro Garra. E vai levantar o caneco aí. É o Pepe, o nosso capitão. Copa da França é linda, hein. Que taça linda. Vamos ver se o Garra vai pegar ela também. Tá tirando uma selfie com a galera do lado da taça. Tá lá na frente pra aparecer e tirar aquela onda. E agora ele segurando. Essa taça aí foi graças ao Garra, mano. Pode botar na conta. Além daquela defesa milagrosa nos acréscimos, a gente fez a jogada do gol. E aí com o Garra dando uma entrevista muito felizão com o título, a gente vai encerrando esse vídeo. E ele tá anunciando ali, ó. A entrevista é justamente pra anunciar o fim da passagem dele pelo PSG. Último jogo é a final da Champions. Depois a gente vai meter o pé. E eu não sei, cara. Será que ele vai pro futebol árabe como grandes craques aí que a gente conhece muito bem estão indo. Ou será que ele vai pro futebol brasileiro. Ou será que ele fica na Europa. Já tá indo pro trigésimo ano, né. O 30 anos do Garra é na próxima temporada. Tamo junto. E até a próxima. E maaa.